Ora, bom dia meus amigos, estou a fazer mais um vídeo porque a atividade política está muito intensa e então, apesar de estar no meio do dia, vou fazer um esforçozinho para fazer um vídeo um bocadinho mais curto. Não tenho mesmo tempo, estou entre consultas. Houve um debate entre o João Marijoné e o Ricardo Marchi. Eu vi através do Gonçalo Sousa o comentário e vou falar um bocadinho sobre isso. Livro para este vídeo, 124, citado na minha tese de doutoramento em psicanálise, o Sr. Ferberno. Mais uma obra, sinopse do desenvolvimento das perspetivas do autor no que concerne a estrutura da personalidade. 1951, estou traduzido em inglês, claro. 1951, em estudos psicanálise da personalidade, Londres, Rutledge, 1952, páginas 162 a 180. Por acaso era para falar de outra coisa porque o Sr. César mandou-me estudos da juventude de hoje, no que é que eles votam, os rapazes novos estão muito mais conservadores. Elas estão muito mais progressistas. Na minha terra chamavam-se outra coisa. Eu não vejo as miúdas hoje em dia mais progressistas. Eu vejo as miúdas hoje em dia chamam-se outra coisa, na minha terra. As axilas, os pelos nas axilas, o arganel no nariz, parecem mais vacas. Mas mostrar o capital nas redes sociais, isso não é progressista coisa nenhuma. Isso não é progressista coisa nenhuma. São umas meretrizes dos dias de hoje e isto é a geração de hoje. As miúdas, as miúdas. Eu sei, elas metem-se comigo. Elas metem-se comigo. E eu já tenho 58 anos. É uma coisa impressionante. Eu vejo nas redes sociais como é que elas falam comigo. E eu... Nossa Senhora! Porque eu sou conhecido, não é? Aqui do YouTube. É cada uma o Jesus. E sempre com a mesma conversa. Sempre com as fotos e com os vídeos todos esses descapotáveis. Pois nós é que somos os brutos. Elas dão-se à morte. E a gente é que é o bruto. Pronto, está bem. Sim. Está bem. Enfim. Então, houve o debate. Bom, o João Maria Joné, como eu já vos disse aqui várias vezes, é o Betinho de Cascais, típico, não é? E já dei isso aqui várias vezes. Bem, fiz um vídeo que teve, aliás, bastantes visualizações, quase 10 mil, para mim é bom. Os meus vídeos passam todos as 4 mil visualizações, 5, 6, 7, é raro passar as 7, 8. Quando passo das 8 mil visualizações, é bom, para mim. O meu trailer teve mais de 20 mil visualizações. Eu tenho quase 11 mil subscritores, está mesmo lá quase. Não é mau para um canal muito académico e muito técnico. Político, mas muito académico e muito técnico. Bom, é um indicativo de Portugal, não é? Portugal não tem, enfim, grande tradição intelectual. Gosta de ter cabeças a governar, mas o povo não é cabeça. Atenção. O povo não é cabeça. O povo é estúpido. Por isso é que o PS faz o que quer, inclusive com corrupção gritante em todo lado, no governo central, nos governos regionais, nas câmaras municipais, nas juntas de freguesia, todo lado há corrupção avançadadora e o pessoal continua a votar nos mesmos, que é o PS fundamentalmente e também é o PSD. O povo é estúpido. Como tal, epá, os seus é que têm o que merecem. Estes são tribais. Os seus são estúpidos. Epá, estão rodeados de gente maluca, bolas. É dentro do consultório e fora do consultório. Nossa senhora, eu tenho tanta inveja das carmelitas e dos brinitinos, enfim, das ordens de clausura. Mas, enfim, onde eu queria chegar é aqui. O debate até foi bom. Eu até pensava que ia ser piorzinho. O João Marijoné até disse algumas coisas acertadas, que é, por mais incrível o que pareça, que estava com a académica à frente, o Ricardo Marche é um tipo muito competente, estuda a direita secretária muito bem. O João Marijoné, por mais incrível o que pareça, meteu o dedo na ferida. Por acaso, deve ter visto um vídeo meu e sentiu-se inspirado com o registro psicanalítico, filosófico e jurídico e começou a pensar bem. O João Marijoné, por mais incrível o que pareça, meteu o dedo na ferida de que, realmente, a direita secretária é bastante ambivalente nas suas bandeiras. Faz-me lembrar o Portas. O Portas também tinha mania. Epá, vamos apostar nos reformados. Vamos apostar nos agricultores. Eu ficava um bocado horrorizado com aquela conversa, assim, epá, mas não tem bandeiras permanentes. Não tem bandeiras permanentes. A direita secretária, lá nisso, pois, aí tem algumas fragilidades. Os comunas nisso são bastante consistentes. É sempre os trabalhadores, os trabalhadores, os trabalhadores, os trabalhadores. Sempre é uma conversa, não é? O político comunista. O bloco de esquerda são as lésbicas cá do sítio, que é a nova geração, as mulheres de hoje em dia, as mais novas. Eu nunca vi tanta lésbica na minha vida. Nunca vi nas miúdas novas. Nunca vi, nunca vi. É muito raro. Mal vejo uma miúda de 20 anos, deste lado do mundo principalmente, é muito usual. Uma miúda de 20 anos e tal, coisa de cabelo azul, brinco no nariz, arcanelo, como é que se chama? Pum, lésbica. É, é, trigolinho para a minha parte. Nem pergunto. Já sei o que é a casa gasta. Até me diz a minha namorada, pronto, já percebi. Está feito. Ou seja, o estudo que o Sr. César me mandou por WhatsApp é correto, é verdade. Elas estão muito progressistas. Não estão progressistas, não coisa nenhuma. Estão doidas. Estão doidas. E eles muito conservadores, como é o caso do Alexandre Gazour e o Afonso. O Afonso Gonçalves e o Alexandre Gazour são um exemplo muito ilustrativo do que é as 22 no masculino. As manas morta-água são um exemplo ilustrativo do que é as miúdas no feminino. Só que as miúdas muito mais novas que as morta-água. Porque as morta-água já têm uma idadezinha mais avançadinha do que 18, 20 anos. Por isso, 18, 20 anos, as miúdas de hoje em dia são ou mortrizes ou lésbicas. É o que eu vejo nos dias de hoje. É o que eu vejo. Tanto em consulta como fora da consulta. E os estudos académicos assim o indicam como esse estudo que o Sr. César me enviou. O João Maria Joné, vou ser curto, mas disse que o medo da direita secretária é as bandeiras não serem consistentes, ou é imigração, ou é LGBT, ou é o feminismo, ou é o etnonacionalismo. Ou seja, o João Maria Joné aí foi interessante, que meteu o dedo na ferida, que como está a revivar os medos do fascismo, enfim, e do nacionalsocialismo, da Segunda Guerra Mundial, mas também o pós-Segunda Guerra Mundial, que no caso de Portugal e Espanha foram ditaduras, e o pessoal teve que meter na cabeça de uma vez por todas, que toda a gente na comunicação social, inclusive o pivô, que estava lá a fazer entrevista aos dois, estava a tomar claramente o lado do João Maria Joné, porque o que faz bem é bater no pessoal do Chega, e fica bem, são os democratas, e realmente o João Maria Joné, como eu lhe chamo Joné, Joninhas, disse que são forças não democráticas. O Tribunal Constitucional não tem esse entendimento, mas realmente a comunicação social em peso e o establishment, o estamento, pensa que realmente o Chega não é uma força democrática. Eu também tinha essa dúvida no princípio, vou ser sincero, só quando o pessoal me está a Ribeiro, em torno do partido é que eu deixei de ter essa dúvida. Eu acho que é uma força democrática. Agora, que realmente há uma certa ambiguidade nas bandeiras, agora eu acho que estão a ser mais claros porque foram-se fazendo, os partidos vão-se fazendo, vão-se modificar a sua própria doutrina, não de forma tão inconsistente como eu às vezes vi no CDS, acho eu, mas note que há da parte do João Maria Joné e o Comunicação Social e o pessoal todo o medo terrífico de um novo salazarismo, um novo franquismo, um novo nacionalsocialismo e um novo fascismo. É esse o medo deles. Que os partidos de direita secretária e de extrema direita estão próximos dessa gente. É verdade. Dirmião, o André Ventura está? Não. Mas alguns na Europa estão? Sim. Nos países que eram comunistas anteriormente, no Bloco de Leste, oi Jesus, oi Jesus, oi Jesus, esse pessoal já é outra conversa, esse pessoal já está mesmo num registro, pelo menos um partido, bem, é mais que um, mas um é mesmo muito complicado. Por isso, é evidente que a direita secretária do André Ventura é muito moderada, comparativamente com a data secretária, barra extrema direita, a verdade seja dita, no Leste Europeu. E não só. Por isso, há alguma legitimidade nestes receios que há por nós, porque são da mesma família política, como é evidente. A esquerda em Portugal é PSD, inclusive. O próprio Bolsonaro diz isso. E não hoje. O PSD é centro-esquerda. O próprio Dr. Sá-Carnay tentou inscrever o PSD da altura na Internacional Socialista. O mais só acho que é de ter um lugar, como sempre, espertalhão. Ou seja, há aqui uma série de variáveis e de variantes que temos de ter a intenção que o povo tem medo de ditaduras. Sim. E a comunicação social também. E o establishment, o estamento em geral, é legítimo. É legítimo que sim. Dirmão. Mas o André Ventura, se chegar ao poder, é ditador. Vamos fazer o seguinte exercício. Mesmo que o Chega e o André Ventura fossem de extrema-direita, pura, como é no leste europeu, quase, não podiam exercer esse tipo de poder autocrático, porque a União Europeia tirava-se logo o tapete. E Portugal não é a Inglaterra. Enquanto que na Hungria, a Hungria é um governo musculado, é uma democracia, mas não podem esticar muita corda. E a Polónia é a mesma coisa. Porque senão a União Europeia tira os fundos. Como não são países ricos. É que se fossem os países ricos da União Europeia, a outra coisa seria. Mas é que nós somos os países pobres da União Europeia. Portugal é o país mais pobre da Europa Central, como disse Dromba Rose, como eu vos disse no outro vídeo. Por isso, como é um país pobre, nós precisamos dos fundos da União Europeia como um pompa à boca. Mesmo que num exercício hiperbólico, eu tinha um professor que dizia uma porteira cósmica, uma porteira cósmica, um exercício de unicórnio, uma entidade metafísica, um sofisma que não existe, mesmo que o Chega e o André Ventura fossem de extrema-direita, pura, que não são, e fossem ditadores quando chegassem ao poder, não podiam exercer o poder de forma ditatorial porque a União Europeia tirava-lhes o tapete. Nós não temos soberania jurídica. Boa parte da legislação portuguesa, 50% a 70% da legislação portuguesa é produzida pela dinâmica de Bruxelas. Não somos nós. Ou seja, o direito da União Europeia é fortíssimo. Por isso, para concluir, tenho que ir. É um vídeo curto, um breve apontamento em relação a este debate. O argumento cai por terra pela própria arquitetura jurídico-comunitária dos dias de hoje. Não há nenhum poder, não há nenhum partido, nem a União Europeia, que chegue ao poder e que possa ser um ditador na sua forma de ação. Porque a União Europeia não permite. São expulsos da União Europeia ou os fundos são retirados. Não há hipótese. Ou seja, ninguém quer perder o dinheiro, os fundos da União Europeia. A não ser que seja um país rico, estilo de Inglaterra, como foi o caso, saiu. Não precisamos de vocês para nada. Foi o moço cheque da Margaret Thatcher. Ainda queria o resseque de volta. Ou seja, por isso, no caso de Portugal, não. Somos pobrezinhos. Só temos que comer e calar, infelizmente, com a União Europeia. Por isso mesmo, com o André Ventura. Quem vê os meus vídeos e tem receio que partidos mais musculados, do ponto de vista securitário, cheguem ao poder e sejam ditatoriais, não podem. Primeiro, a União Europeia não permitia. Por causa das razões óbvias do ponto de vista da sua arquitetura jurídica. E até os próprios americanos, como é evidente. Então, se os americanos interferiram da maneira que interferiram, na altura do 25 de Abril, os seus acham que eles deixavam Portugal ir para outro lado? Para a esquerda nunca. Mas para o outro lado, que eles também não gostam nada, também não permitiam. Ou seja, as grandes potências, seja na nossa terra, na Europa, seja fora da nossa terra, quem manda, não permitem ditaduras na Europa. A Europa não tem nenhuma ditadura. Por isso é que a Turquia não é a Europa. Esse é a ditadura, o Erdogan. A Europa não tem nenhuma ditadura. Nenhuma. A União Europeia, fundamentalmente, o espaço jurídico-concissional europeu. Porque a Europa é maior que a União Europeia. Nem todos os países da Europa estão na União Europeia, como sabem. Nós somos 27. Bom, tem que ir. Alguém tem que trabalhar para dar de comer aos calões e aos coitadinhos da vida. Por isso, o debate foi bom. Oh, João Maria Jané. Não foi tão mal desta vez como da outra vez, porque teve um intercultor academicamente destruturado, mas esses receios são infundados. Os receios são legítimos, mas são infundados. Porque é trocar a nuvem por Juno. O André Ventura não é nem Adolfo, nem Benito, nem Franco, nem Salazar. Não é. Mesmo que fosse, nunca poderia exercer essas práticas no espaço jurídico-concissional europeu. Nem a União Europeia permite, nem Bruxelas, nem Estásburgo, nem Washington, do outro lado, do Atlântico. A Europa está demasiado desenvolvida do ponto de vista civilizacional para voltar atrás. Ninguém permite. As instituições, as famosas instituições, a não ser que saiam. A Inglaterra saiu. Mas a Inglaterra também sempre foi muito desilucionista. É uma ilha e tal. Enfim. Ficamos por aqui. A partir dos vídeos, subscrevam o canal, o meu. Bem, agora digo sempre o meu. E sigam-me também no Instagram e no TikTok. Professor, Dr. Carlos Pérez Dias. Muito obrigado. Um abraço.